Olá meu povo bonito, como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz e Jesus, pra quem não me conhece eu sou Nadia Araújo e nesse espaço virtual nós trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual com o foco onde? Onde é o nosso foco? Lá no Egitão, nas terras do meu amigo Akenaton nunca mais Akenaton apareceu por aqui, né? Para os novatos aqui, sempre que eu olho nesta direção é para Akenaton que eu estou olhando, tá? Então o nosso foco aqui é as terras dele Mas nós também trocamos ideias sobre diversas áreas da vida, experiências, tá? Como eu sempre digo aqui, o nosso foco, o nosso objetivo é alertar ou incentivar as pessoas para que possamos ter uma vida da melhor forma possível E se tu aí tem alguma história para contar, não é para cá, vamos compartilhar as nossas experiências Não se preocupe que sua identidade será totalmente preservada, ninguém vai saber que você é você Bom, meu povo, nós hoje temos notícia, tá? Foi uma indicação de Jeane Oliveira Dávila Muitíssimo obrigado, Jeane E minha gente, quando eu vi essa notícia aqui que Jeane mandou Eu falei, senhor A humanidade não anda bem não Não, a humanidade não anda bem O negócio aí está desconfigurado, precisamos fazer umas atualizações porque o negócio está ficando feio Tá feio, sente só a manchete da notícia Indiana diz ter recebido pedido de casamento do príncipe Harry e vai à justiça exigindo a sua prisão Aí eu pensei assim, não minha gente, isso aqui só pode ser uma pegadinha Isso aqui, não, pelo amor de Deus, alguém me fala que isso aqui é uma pegadinha Aí eu chequei o link que Jeane mandou Chequei outros links e não, não é pegadinha não Isso aconteceu, tá? Isso aconteceu A notícia fala o seguinte Uma indiana furiosa Pediu a prisão do príncipe Harry Ninguém mais, ninguém menos que o príncipe Harry Após o impostor se passar por ele E a pedir em casamento Minha gente, primeira coisa É assim, a mulher achou mesmo que o príncipe Harry Iria estar aqui em redes sociais Querendo casamento Outra coisa, minha filha Essa mulher não assiste noticiário não Pra saber que o príncipe já é casado? Hã? E outra coisa ainda que ele fosse solteiro, minha gente Em sã consciência Com o juiz no lugar Com as configurações atualizadas É óbvio Que um príncipe não vai estar em redes sociais Procurando casamento, minha gente Porque um príncipe Ele tem muito mais o que fazer no mundo real Tá? Ele tem acesso a todas as mulheres que ele quiser Ele pode pegar o menu E escolher a mulher que ele quiser Pra ele casar E eu tenho certeza que um príncipe Em plenas faculdades mentais Assim, organizadas Atualizadas, sabe? Ele não vai estar aqui Procurando casamento Aqui Com meros mortais Não vai, minha gente Não vai, não A mulher Identificada como Como é que eu falo isso aqui? Paul Inder Não sei como é que fala Afirmou que o relacionamento Floresceu na internet Com um homem que afirmava Seu duque Que então pediu Para se casar com ela Paul Inder Que parece ter sido Levado a acreditar Que estava realmente falando Com o príncipe Harry Entrou em uma ação Para que ele pudesse Ser forçado A cumprir sua promessa De casamento E mais Sem demora Estou dizendo Calma Essa humanidade Não anda bem Não, não, gente Para você Está tudo folgado Ela também solicitou Que as autoridades Indianas Emitissem Um mandado De prisão Internacional Para que Harry Casado Com a americana Mega Marple Possa ser Detido Oh, minha filha Quem és tu Na fila do pão doce Para tu dizer assim Dá licença Oh, seguinte Autoridades Indianas Eu quero Eu quero Oh, emitam Um mandado Internacional De prisão Tá Prendam O príncipe Minha filha Você perdeu o juízo? Você tomou café estragado? Esta petição Essa é um trecho lá Da petição dela Esta petição É para iniciar Uma ação judicial Contra o príncipe Harry Middleton Filho do príncipe Charles Middleton Residente no Reino Unido Diz o documento Sem notar que Harry atualmente Mora nos Estados Unidos E para instruir A polícia do Reino Unido A agir contra ele Pois apesar da promessa De casamento Com a Peticionária A referida promessa Não foi cumprida Acrescentou O tribunal Que recebeu a ação Rejeitou O processo É óbvio Que ia rejeitar Né? Alegando Que a Querelante Não provara Estar falando Com o verdadeiro Harry Ele não precisa Provar Minha gente Porque é óbvio Isso aqui É óbvio Que não era o príncipe Isso aqui é assim É óbvio Né? Mas o corte A corte Foi solidária Com a Indiana Apontando Que existem Muitos perfis Falsos Nas redes sociais Que não podem ser Considerados Prova de que Conversas com pessoas Reais Aconteceram Este tribunal Pode apenas Demonstrar simpatia Por ela Que acreditava Que a conversa Falsa Fosse verdadeira Finaliza a decisão E a reportagem Acaba com uma frase legal O amor é cego E neste caso Foi um passo Adiante Eu fico pensando Eu fico pensando A galera lá Do tribunal Quando recebeu Esse negócio Deve ter olhado Assim pro documento E ter dito Não Minha filha Acorda pra cuspir Minha filha Tá ok Tu tá querendo Que a gente Emita Um mandado De prisão Internacional Pro príncipe Minha filha Você fez o que? Bebeu coca-cola estragada? Boteu a cabeça na parede? Caiu da cama? Você perdeu o juízo? Não Não Minha filha Mas obviamente Pra manter a política Da boa vizinhança Eles não poderiam Chegar assim A era Esfregar a cara dela No asfalto Aí ele fala Não O tribunal Pode apenas Demonstrar simpatia Por ela E tipo assim Ainda dizer assim Usar de solidariedade Fala Fia Vem cá O seguinte Tem muitos perfis Falsos Nas redes sociais Então Não dá pra Tu considerar Esse período de casamento Porque Há uma probabilidade Muito grande Tipo assim 100% Tipo assim Certeza absoluta Sendo bem redundante De que não é o príncipe Harry O príncipe Harry Não sabe nem que um dia Tu existiu Né? A gente tem Uma solidariedade É um coraçãozinho Por ti Mas filha Vai acordar pra cuspir Tá? Porque Nenhum jeito Na moral Esse mundo não anda bem não Tá tudo muito louco Tá tudo doido Sabe? É o príncipe de Dubai Quantas mulheres Estão aí Jurando Que estão namorando O príncipe de Dubai Gente Dia desse Ano retrasado Isso Eu recebi uma mensagem De um filho À beira da loucura E o filho falou Por favor Tu tem como me ajudar? Já fiquei assim Né? O que foi que aconteceu? Não é porque Minha mãe Tá entrando em contato Com um cara aí Que se disse Esse é o príncipe de Dubai Esse príncipe de Dubai Disse que minha mãe Tinha que depositar Uma quantia lá Eu não quis nem perguntar Quanto que era a quantia Pra minha pressão não subir É Tinha que Ela tinha que depositar Uma quantia lá Porque depositando Nesta quantia Ela iria receber Um cartão real Cartão real Minha gente E com esse cartão Ela estaria fazendo Parte da realeza Lá Do príncipe de Dubai E aí o filho Queria que eu entrasse Em contato com a mãe Pra tentar convencê-la De que isso não existia Que ela não depositasse Dinheiro Que tal E que tal E que tal Minha gente Sinceramente Eu não posso fazer Muita coisa não E outra viu Ela assistia Aqui o canal Eu falei Filho Eu não posso fazer nada Essa mulher não vai me ouvir Não adianta Vocês tem que ficar De olho nela E monitorá-la Mas não adianta Ela não vai me ouvir A mulher diz Que assiste o meu canal Ainda assim Ela está acreditando Que o príncipe de Dubai Parou aqui Na frente da internet Está entrando em contato Com ele Vai mandar um cartão Para fazer parte Da realeza Não dá Minha gente Uma outra lá Entrou em contato Comigo também Com essa mesma história De príncipe de Dubai E eu falei Para ela Vem cá Não Minha filha O príncipe de Dubai Não Está Aqui em internet Cação Casamento Não está não Ainda mais com Simples mortais Como eu Como tu Não está não Não Mas ele está sim Eu tenho certeza Que é o príncipe Tá minha filha Mas baseado em que Que você tem tanta certeza Que é o príncipe Não porque ele fez Um chamada de vida E eu vi Que era o príncipe Minha gente Pássimo Dá um gol Lá aí no Rivotril Ou na camomila Ele fez um chamada de vida Para mim E eu vi até um tigre Que ele cria Lá na casa dele Minha filha Você já ouviu falar Em chroma key Em fundo verde Já ouviu falar nisso A coisa mais fácil do mundo É eu pegar Qualquer coisa verde Botar aqui por trás de mim E na hora da edição do vídeo Eu apago tudo que for verde E eu posso botar As cataratas do Iguaçu Aqui Caindo aqui atrás de mim Vocês vão sentir até Meus cabelos molhados Eu posso botar Michael Jackson Eu posso ressuscitar Michael Jackson Com Bin Laden E botar os dois Para fazer um walk aqui E tu vai dizer Meu Deus Michael Jackson ressuscitou Está lá no canal do Nadine Posso botar ele aqui do lado Pendurar no meu pescoço Não dá para acreditar Em tudo Que a gente vê aqui na internet Porque hoje em dia A tecnologia Faz coisas que até você duvida Tem um aplicativozinho aí Que tu bota tua foto E ele fica dançando Que claro Tem alguns Alguns defeitos Mas se tu olha assim De relance Tu jura Que é aquela pessoa Tu jura Um amigo meu Feito isso com a minha foto E eu estou lá Lenda Dançando Falando tanto negócio No pescoço Assim Digo Contato com ela E pior Pedindo a prisão Tu príncipe É isso mesmo Minha gente É isso mesmo Vamos ajudar A ajudar uns aos outros A viver a vida De forma mais Sábia possível Ok Agora vamos todo mundo Para onde? Para os comentários Porque sim Eu adoro Ler os comentários De vocês A gente se vê lá E no ouvido De amanhã Tchau Tchau Tchau